a família resolvemos ir num parque agora a gente são quase quatro horas da tarde e resolvi tirar todo mundo de dentro de casa tá todo mundo aqui no tédio Frenada tá um sol gostoso lá fora né você não vai tá calor tá calor tá calor Frenada você vai ver o calor daquilo que você conhece o calor do Japão né nada não é esse calor aqui não tá 25 graus pessoal perto do calor que faz isso aqui no Japão isso aqui tá fresquinho Frenada todo mundo no tédio ver não vamos para o parque vamos para que todo mundo que pelo amor de Deus a gente tem que aproveitar né quando tava frio não sei porque tava frio e agora tá calor não sabe porque tá calor não pra gente vamos para que agora vamos todo rastei todo mundo aqui ó corda patins cadeira tereré vai brincar a bola vamos brincar vamos para o parque agora e vamos aproveitar também pessoal depois que saímos do parque vamos aproveitar pegar a água os galão a gente vai usando a água e vai colocar uns galão que na porta para saber que tem que buscar a água entendeu então a gente vai de geralmente agora eu tenho cinco galões né mas a gente sempre usou três tá mas acabou acabei ganhando mais dois galões tá e agora em quando a gente vai a gente vai então pega é quatro litros cada lão cada galão então são cinco vezes quatro vinte são 20 litros de água a gente pega por ver gente é bom não faz tantas viagens né família olha a gente fazendo o que em casa olha que gostoso cortar a grama aqui olha só belezinha pegar futebol aqui ó tem que trocar o carro aqui que eu esqueci também assim de longe tranca aqui não tá trancando não já por isso até com barraquinha top ali ó gostoso demais gente e de graça gente de graça do lado de casa aqui que eu tava fazendo em casa pelo amor de Deus ó trouxemos um tereré tá aí pegamos bola pegamos pula corda pegamos um negócio de ficar jogando aí ó como chama esse negócio aí né na raquete de peteca peteca sei lá acho que peteca patins e e isso aí gente aproveitar tá gostoso olha aí olha isso aqui que não tava brincando ah mas aqui ó você tá sentada gostosinho ai meu Deus rafa tem medo de descer tem uma decidir aqui mais ou menos né mas rafa também não é expert no patins também né então vou levar um pouco ela ser aqui tá bom já meu Deus aqui ó mas aqui não tem mais descida aqui mas eu preciso que essa mão também vai vai tá bom vai agora tá bom já vai 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 e aí a família chegou uma época que eu via tanto a rafa ele pula corda assim não vou por uma corda também porque né parece tão legal pela corda cumprir uma corda assim não digo profissional mas uma corda boa né só que quem disse que pula tá quem disse que pula não é isso aqui não é certo não gente só que tem que fazer muito bem isso aqui porque o esforço que você faz a pular pela tem que fazer muito bem cara eu não consigo que precisar 30 segundos ficar pulando corda que eu não dou conta nada aqui segura aí a frente ele vai filmar ele vai filmar ele não serve não agora tá tire o chinelo agora é o chinelo tá atrapalhando é por isso que não tava conseguindo pular até de lado aqui ó e aí o celular tá me atrapalhando o relógio não não dá a gente só eu tiro o chapéu para quem não os alô e para você tem que peca a nossa e aí a minha energia está acabando tá praticamente esvaziou o parque aqui ó tem mais ninguém o japonês que tava com a barraca aqui atrás também saiu já levantou acampamento eu tô esperando ó a bateria a dor do link acabar mas tá difícil viu tá difícil vamos ficar mais um pouquinho aqui gente mas o vó continua ali nada quer sair para comer ela queria comer lá mesmo a gente comeu lá no final de semana passado e a gente não tá sendo muito para comer assim gente como eles se acostumavam sabe gente está economizando um pouco de dinheiro sabe gente então foi lá você escolhe você quer sair né no almoço na janta você escolhe aí né no judio do papai também né então vamos ver onde a gente vai fazer para comer não tô esperando as crianças acabar de brincar aqui para nós embora gente do parque não viemos fazer compra lembrou que tinha que fazer conta e daqui e já que sair vamos sair para comer e decidiu sair para comer no nec tá a maioria vem de batatinha na promoção tem 20 por cento aqui ó ó a batata né tem que deixar dois pacotinho de batata na promoção com 20 por cento vai sair mais barato e nada olha empresa esse bloco aqui nada a gente chegou a pagar 110 gente tá certo que agora não é a época né mas a gente tá 247 ela pegou saladinha ó então pega esse aí ó vai sair por dia com em né E aí o leorinha ralado mas tem vídeo já conheço um monte promoção aqui gente e pega não vai pegar a rafa não quer tomar a gente tá uma friaca aqui dentro gente nossa viciamos nesse suco de abacaxi aqui gente tá noventa e sete anos baratinho e é uma delícia vale super a pena um pacotinho de pão aqui gente também tá na promoção com 20 por cento aqui ó e ficou para mim e agora também é hora das promoções também a gente ó seis e cinquenta e um da tarde tá então você acha bastante coisa promoção pãozinho pãozinho de hambúrguer na promoção pãozinho de chocolate aqui na promoção também ó tem 20 por cento ó esse aqui tá com cinquenta por cento eu vou experimentar esse aqui né gente já castanha a alimentar né o monte de lanchinhos com 20 por cento a também quem que vai pegar um lanche tá de yakisoba a gente é só japonês mesmo eu não vou ter que levar um desse aqui experimentar esse aqui também de ovo com macarrão meu Deus só japonês mesmo gente vai 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 e aí e aí e aí e aí e vamos no mcdonalds pessoal passei para pegar água também tava sem nada de água para passei rapidinho pegar água olha filho aquele drive through gente que isso e fila amanhã quer passar ali gente aí a nenhuma transformação e bonitinho azul é mais que você não escolhe o brinquedo Vamos entrando Vem, entra, filho Gente, acabamos de fazer o pedido aqui, então Vou sentar aqui na mesa para mostrar para vocês Então pegamos Na promoção, tá? Do aplicativo Dois setos de Big Mac Que sai por 700 ienes cada um Dois setos de Big Mac E pegamos o Tizubaga Seto Para Rafa M Sem cebola, tá? E para o Nick pegamos o Chicken Makunagueto Rapseto Então tudo saiu, gente, aqui, ó Dois, duzentos e quarenta, tá, gente? Bora esperar Fica todo mundo com fome para a gente comer aqui Ah, como é? Ah, sim Sim, mas sim É, não quer tipo O mito O mito O mito Esse gosto de pedidos É, até porque aqui não tinha Não, é mesmo assim Eles dão conta e pedidos sempre vêm pro lado da mãe Tem que mexer com as mulheres que pagam a conta, viu, gente? Então tá errado esse negócio, irmão Vamos, vamos inverter o papel aí Não, 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 mas é brasileiro, velho Não, 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 não é brasileiro, velho Não, 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 não é brasileiro, velho Aí, aí, o negaishimasu Obrigado 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 Então, gente, pedimos mais três ketchup, né? O garçom, o atendente aqui Então, o lanche veio sem a cebola Porque ela explicou que de criança não vem o picles Então, batata frita e fanda de melão Dois Big Macs Duas batatas fritas O meu suco, colenar a Coca-Cola zero O Nick vai de nugget Batata frita e suco de helada Bora comer Acabei de comer o lanche Batata frita, tá tudo zerado aqui Missão, dada, missão cobrida A Rafael também acabou de comer o dela também Ela, só ela tava com vontade Porque o Nick não gosta desse negócio, né? Esse macarão Pedir dois macarons Macarons, sabe o que é macarons, gente? Ah, tá passando na televisão, né? Vocês vão ver aqui Parece um lanchinho assim, ó É... Pedir dois desses, tá? E duas tortinhas de maçã, né, não sabe? Torchinha de maçã Ah, tá Macarons estranhinho aqui, ó Tá? E tá passando a propaganda direto na televisão, ó O macarons de pêssego, tá? Eu pego de pêssego, tá bom? Macarons de pêssego Vamos esperar chegar aqui, ó Número 14 Chegou aqui, tá? E eu achei que era maior Eu não achei, não Eu sabia Você sabia que é esse pequenininho assim? É, ele já é pequenininho Cara, eu achei que era tipo um lanche assim, né, Ná? Nossa Mentira É, eu sei que... 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 Nada mais é que um suspiro que o recheio deu Então vai Olha, parece um transforme, hein, Niki? Ele desmonta também? Ai, que tudo Essa tortinha é divina Eu experimentei o macarão da Rafa É gostoso, tá? Mas eu não troco com a minha tortinha de maçã É, eu sei que... Hum... 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 Hum...